Música Mais um dia de gravação Sempre nervosa Pronta, só pôr o sapatinho e beijo Boa tarde, vamos arrebentar mais um domingo Se Deus quiser Música Sempre segurando o microfone assim, perto da boca Depois que colocar a boladinha, ela vai te entregar o porto Música Quero deixar aqui pra você, Liana, um super beijo Dizer que você é uma pessoa amada, querida por todos nós Que Deus abençoe sua vida e de todos que estão nos vendo agora Super beijo Música Cris Poles está aqui, a nossa querida super nanny Música Adorei participar do programa, foi muito legal, muito gostoso Um beijo pra você Música 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 E aí, Helena, estamos aqui de volta, dessa vez agora aqui no SBT Música Música Seu programa está lindo Música Foi muito divertido, foi muito divertido, foi muito divertido Aquela piscina desde que eu vi na estreia, eu fiquei, nossa Desejo a você todo, todo sucesso do mundo Música 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 Vai começar os opostos Música Música A bancada de Bambam e Johnny está vazia Eu gostei do que estava acontecendo no programa O Cacá no parado de falar Música Música Mas eu gostei de fazer jogado e que vença o melhor que o povo gostava Música 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 Qual será a dupla vitoriosa? Que eu recebe são vocês, votem, participem Música 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 Sabendo que o povo em casa vai decidir, né? Qual dos três vai levar 20 mil reais Música 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 Música